E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR3, porra! Na moral, na moral vai! Ela desce gostoso não dá da balinha, farovia vem brigando sem dó Perto da sua cara tá safada Tô desbaziadão, tô de copão na mão E a piranhona do baile tá rebolando o bundão Oi fuma, 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 fuma bordo Tomei uma maconha que já me deixou louco Oi fuma, 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 fuma bordo Oi fuma, 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 fuma bordo Tomei uma maconha e ela já me deixou louco Tomei uma maconha e ela já me deixou louca Na moral, na moral vai Ela até se gostoso não dá da balinha Fala da via, vem que ganho sem dó Perto da só, o cara tá safado Tô desvaziadão, tô de copão na mão E a piranhona do baile tá rebolando o bundão Tô desvaziadão, tô de copão na mão E a piranhona do baile tá rebolando o bundão E a piranhona do baile tá rebolando o bundão Fuma 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 bordo Fuma 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 bordo Fuma 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 bordo Fuma 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 bordo Fuma 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 f Tchau, tchau.